Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Para ficar sabendo de mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificações. Razit trouxe nefes para casa à força. A Fete também o trata mal. Ele pega o urso que Kna lhe deu das mãos de nefes e o coloca na cama. Mas nefes aceita depois que a Fete sai. Kna, por outro lado, começa a fazer planos para levar nefes. Depois, ele vai até o juiz e quer conversar com ele. Mas o juiz diz que não pode anular a ordem de restrição sem qualquer prova. Naquela época, no Sá veio e eu vim para anular a ordem de restrição. Ele diz que tem provas, pega o telefone e mostra uma foto. O juiz olha a foto e assina a decisão à sua frente. Kna irá agora abordar nefes. Depois, enquanto Kna estava dirigindo, ele viu o Nursá esperando o ônibus e disse, Vamos, de qualquer maneira, vamos para o mesmo lugar. Embora Nursá não queira entrar a princípio, ela é forçada a entrar quando um carro a molha. Enquanto Kna e Nursá dirigem na estrada, o pneu do carro de Kna estoura. Nursá pergunta a ele o que faremos. Enquanto Kna tira o estepe do porta-malas, Nursá espera por ele. Enquanto Kna troca o pneu, ele e Nursá brigam novamente. Enquanto isso, Selã espera por Nussá. Quando Fatih chegou, ele disse que Nussá estava com Kna. Ambos estão muito felizes com esta notícia. Um amor parece estar florescendo entre Fatih e Selã. Por outro lado, Razit e sua esposa comem frango assado na frente de nefes. Nefes apenas fica ao lado deles em silêncio. Razit dá-lhe um pedaço de frango, mas Nefes não quer. Depois, a Fete diz a Nefes que se você não vai comer, entre, você está perdendo o apetite e a manda para o quarto dela. Para ficar informado sobre mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e comentar. Até mais. Desejo-lhe dias felizes.